Há algumas semanas eu pedi para vocês mandarem vídeos de motivação para o pessoal que vai fazer o Enem 2018, recebi muitos vídeos legais, agradeço a cada um de vocês, e vídeos de pessoal que vai fazer o Enem, criando esse conteúdo para motivar o pessoal que vai fazer o Enem também. O vídeo de hoje é mais para a gente descontrair, para relaxar, feito de vocês, para vocês. E foi esse o resultado. Estou superando aqui a minha timidez rapidinho, só para te avisar de que vai dar tudo certo, e que a tua aprovação está chegando aí. Então não te preocupa, esses dias de sofrimento que eu me vestibulando estão acabando. Fica calmo e faça uma boa prova. Olá, meu nome é Gabriel Nascimento, eu tenho 18 anos, e assim como a maioria de vocês, eu vou estar prestando o Enem daqui a alguns dias. E eu espero que todos estejam tão motivados quanto eu, que eu sei que você é muito mais forte que o Enem. Bom, estamos aqui no lugar onde eu passei mais tempo da minha vida durante esse ano de preparação. Realmente não é fácil, é muito difícil, mas acredite, você não está sozinho. Força, guerreiro! Força, guerreira! Arquitetura 2019.1 na Federal. Bom, todos sabem que está chegando a hora mais decisiva de ocupar algumas pessoas, o famoso Enem. Vamos lá, gente, é só ter fé no Pai que tudo sai, botar em prática tudo o que a gente estudou durante esses bons anos. Olá, meu nome é Eric e eu também sou vestido no ano de 2018. Eu queria dizer para todos vocês que não sintam medo, não sinto pressionado porque vocês não estão sozinhas. Olá, galera, meu nome é Jane, sou da Paraíba. Queria desejar boa prova e boa redação a todos, porque a gente se dedicou, a gente estudou, então é hora de colocar tudo isso em prática, mas com muita paciência e também não é hora de ficar pensando naquilo que a gente deveria ter feito e não fez. O que a gente fez vai servir e muito. Então é isso, não devemos colocar limites nos nossos sonhos, devemos colocar fé. E aí, galerinha dos WhatsApps, e aí, Humbertinho? Então, gente, estou aqui para deixar uma pequena mensagem para vocês, dizer que vocês vão arrebentar nessa prova, que vai dar tudo certo e que vocês só vão colocar em prática o conhecimento que vocês já têm, que eu sei que vocês estudaram, ouviram muito bem as dicas do Humbertinho e que vai dar tudo certo, galera, porque a vaga já é sua. A prova do Enem chegando e agora é o momento para a gente manter a calma, não bater o desespero, ficar tranquilo, que a gente se preparou durante todo o ano e chegou a nossa hora, agora é a nossa hora de vencer e conquistar aquela prova. Meu nome é Irla Vitória, sou de Terezana do Piauí e o Brasil que eu quero para o futuro é o Brasil onde os vestibulantes entendam que eles têm a capacidade total de entrar no curso que eles querem, na universidade que eles querem, inclusive você. Não se preocupe, ano que vem, nesse mesmo momento, você já vai estar na sua universidade. Um beijo! Olá, galera, sou o Guilherme, do estado do Piauí. Eu queria desejar a cada um de nós que queremos fazer o Enem 2018, que possamos ir ciente do quanto evoluímos no decorrer desse ano e ciente do nosso potencial. Oi, gente! Desejo a boa sorte para vocês, para mim também, né? E que, se não dá certo agora, não desistam e continuem tentando. O que você quer, você pode, você vai conseguir passar no Enem. Oi, eu gostaria de estar desejando boa sorte a todos que forem prestar o Enem esse ano. Eu tenho certeza que todo o esforço e dedicação que nós investimos ao longo de 2018 vai valer a pena futuramente. Grande beijo para vocês! Aí você que vai fazer o Enem, força e dedicação, conte com exatas e exatas que vai te ajudar bastante. Rumo ao Enem 2019! Lembra o quão perdido você estava no início do ano? Não sabia estudar, não sabia nem o que era o Enem. E agora você... Você... Aprendeu tanto esse ano? Vai dar tudo certo! Nós sobrevivemos até aqui! Vai dar tudo certo! Você estudou todo esse tempo, foi para destruir essa prova, então destroça ela! Eu passei agora nas 22.2, troco febre no dia, mas portanto dia a mente. Pula-se que você não sabe a certeza que você precisa e vai dar tudo certo. Determinação, fé no coração, depois é só liberdade. Então fica feliz, gente! Boa sorte! E aí, galera! Meu recado nesse pré-Enem é que vocês nunca podem esquecer do esforço que foi para chegar até aqui. E também nunca deixem ninguém dizer que vocês não são capazes de fazer algo, certo? Fala galera, meu nome é Luiz, estou passando para desejar uma boa sorte para todo mundo que vai fazer essa prova. Acalme o coração e vai com tudo para cima da prova que vai dar certo! É nóis! Salve pessoal, vou deixar um recado bem breve aqui. Você não deve desistir dos seus sonhos. O Enem é só mais uma das várias outras batalhas que vamos enfrentar durante o percurso da nossa vida. Então, cabeça erguida e vamos com tudo para cima do Enem. Não desista! Tamo junto! A nossa maior nota vai ser no Enem de 2018. Meu nome é Jefferson, eu sou do Amazonas e a mensagem que eu quero deixar é que se você pode sonhar, você tem a capacidade de realizar. Você só precisa acreditar no seu potencial. Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Somos as gêmeas Rabeca e Raab. Estamos aqui para desejar uma ótima prova para todos vocês. Já estou vendo o nome. Aprovação, hein! Gente, então, finalmente a prova do cão chegou. É agora. E eu acredito em vocês. Boa prova! Foi um prazer estudar com vocês esse ano incrível no Exatas Exatas. E a gente vai conseguir essa prova do cão. Não vai dominar a gente. Beijos e boa sorte. Estão aqui, gente. Eu amo essa prova. Salve, galera do Exatas Exatas. Eu me chamo Igor, sou de Belém do Pará. E gostaria de desejar uma boa prova para vocês. Falou, Humberto Malarino. Fala, galera do Exatas Exatas Exatas. Esse canal maravilhoso. Eu me chamo Maíla. E não poderia deixar de vir aqui para lhe desejar uma boa sorte e uma boa prova. E estou aqui em um lugar tranquilo. E queria também passar um pouco das tranquilidades para vocês. Porque vem aí uma prova do cão, né? Como o Humberto sempre fala em seu canal. Confia em você. Confia no que você já estudou. Vai dar tudo certo. Boa sorte e boa prova a todos. Salve, eu do Ceará. E queria desejar uma boa desempenha a todos que vão fazer o Enem 2018. Para fazer o Enem 2018, eu desejo toda a boa sorte do mundo para vocês. Que vocês consigam atingir os seus objetivos. Entrar na faculdade que vocês tanto desejam. Pelo Sisu, para a Uni. E que Deus abençoe a todos vocês. Toda certeza o Exatas Exatas foi um divisor de água. E me deu bastante dicas. E isso me deixou confiante. E é isso. Fala galera do Exatas Exatas. Bom, eu vim aqui desejar para nós uma boa sorte na prova do Enem. Eu acho que sorte a gente só vai precisar mesmo na prova de Humanas. Como o Albert Einstein dizia. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Desejo a todos uma boa prova. Não fiquem nervosos. Fiquem calmos, tranquilos. Que tudo vai dar certo. Esse ano é o ano da nossa aprovação. Boa prova a todos. E aí galera que acompanha o Exatas Exatas. Eu estou gravando esse vídeo para dizer que a sua vida não começa quando você entra na faculdade. A sua vida já está acontecendo. Então não existe isso de perder mais um ano. Tá bom? Boa prova para todo mundo. Exchou ansiedade. Olá gente, meu nome é Milena. Eu moro em Patinga, Minas Gerais. E eu vim desejar a todos vocês que vão fazer a prova do Enem assim como eu, com uma boa sorte. A gente consegue. Independente de qualquer resultado, Deus, Ele é justo, entendeu? Ele nunca falha com o que Ele merece. Então é só uma prova. Vai lá, vai de boa. Vamos de boa. Boa noite galera, me chamo Jônatas. Sou aqui do Ceará e o que eu tenho a dizer para vocês é que o Enem realmente é uma prova muito importante para todos nós e tudo mais. Mas, independentemente do que aconteça, independentemente da aprovação ou não, se você for lá, dá o seu melhor. Você pode sentir orgulho do que você fez, sair orgulhoso do seu resultado. Desejo um excelente desempenho e que nós possamos estar comemorando juntos no final. Muito obrigado galera, valeu. Quero desejar parabéns para você que chegou até aqui e não desistiu de correr atrás dos seus sonhos. Dizer que 2019 é o seu ano e que você consegue. Vai dar tudo certo. Eu acredito que você vai passar no vestibular, no curso que você quer. Mas, para isso, mantenha calma, tenha paciência e ouça uma música bem legal para relaxar. Boa sorte, boa sorte, boa sorte. A verdade parece clichê, mas estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles se divertem, luta enquanto eles descalçam. Depois tenha tudo o que eles sempre sonharam. Vai lá, você consegue. Nós conseguimos. Vamos tirar mil naquela redação. Lembra de quantos e quantos exercícios você já fez para responder apenas 180 questões. Lembra de quantos meses de preparação para apenas dois dias de prova. Você não tem que estar nervoso, muito pelo contrário. Fala, galera dos WhatsApps. Vai descer aqui o Humberto e todos aqueles que nos ajudam. Nós fazemos o Enem. Tenham calma. Nós fazemos a prova e estamos juntos. Chegou a hora mais importante de colocar tudo aquilo em prática que a gente estudou todos esses meses. Então, dia 4, boa prova a todos e vamos lá. É isso, gente. Você estudou esse ano inteiro. Está certo que teve altos e baixos, mas, sinceramente, todo mundo tem. Se você viu alguma pessoa que nunca teve nenhum momento baixo e estudou 10 horas por dia, todo dia, desconfia, porque isso é impossível. Certo? Somos todos humanos. Tivemos altos e baixos, mas estamos aqui, guerreiros. Vamos chegar nessa prova do Enem e não arrebentar a boca do balão. Vamos estraçalhar esse balão a ponto de ele não existir mais. Ok? Você merece. Você merece. Você merece. Vamos chegar lá com tranquilidade, lembrando de todas as dicas que vocês viram ao longo desse ano, não só nas atas exatas, em todos os canais de educação que vocês acompanham, que eu vejo os comentários de vocês em alguns vídeos assim e eu penso Nossa, eu achava que esse cara aí só comentava nos meus vídeos. Estou sendo traído. Mentira. Mas todos os canais de educação que vocês acompanham, que estão te ajudando a chegar lá, vai chegar e... De novo, você merece. E eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Você para amanhã para dar uma descansadinha boa e domingo saia cedo de casa. E lembra sempre do... Do cão-guru. Lembra sempre do cacique. Lembra sempre de ir com tranquilidade. Valeu, gente! Eu vejo vocês no domingo para a gente comentar a prova aqui. Vai ser mais uma zoeira mesmo. Então, se você ainda não clicou na sinetinha de notificações... Eu estou falando português de Portugal. Eu tenho que eles falam português de Portugal. E é isso. Muito obrigado. Valeu!